Vamos lá, o que interessa, o cara tá de onde? Eu sou do... Bom dia pra geral. Bom dia. É um prazer ter com vocês aqui. Eu já acompanhava desde que eu te conheci, por intermédio do Gabriel. Então eu já vim acompanhando o programa Jara. Quero agradecer a você e parabenizar também meus companheiros aqui, que tá todo mundo de parabéns. Eu sou do Expedito, Baixada Fluminense, que é um bairro que fica em queimado. Nunca ouvi falar de Expedito, quer dizer sim, o dono do karaokê, de Madureira. Ah, é o santo expedito. Eu tenho o santo expedito lá, o santo expedito, Baixada Fluminense. É o santo das causas expedidas. E cara, por que esse timbre aí? Tu tem parente do samba? Tu parece que... É, parece que teus pais eram bem de antigamente. Tu tá lento, né? Não, é, o que acontece? Eu fiquei bastante feliz, até pelo elogio. Receber um elogio desse, vindo de você, a gente fortalece. Não, eu hoje estou rindo da minha cara, mas tu sabe o que eu tô falando. Não, eu tô ligado. E tipo assim, eu fico feliz, cara. Eu não... Pô, agora em relação a esse timbre, eu falar sobre o timbre, eu não tenho o que dizer. Então não diz, canta. Vambora. Gabriel. Sai bom? Quem sou eu? Eu vou tocar uma música aqui agora, vou cantar aqui com a ajuda do Gabriel no violão ali. É quem sou eu? Sabia. O nome da música. Vamos lá, Gabriel. Cara, eu tenho que fazer um programa de samba. Putz, que... Quem sou eu? Pergunta essa que me faço toda vez que pro espelho eu olho. Quem sou eu? Que tantas vezes tão seguro e hoje vive no mundo dos sonhos. Quem sou eu? De corpo e alma envolvido nesse sonho que nos envolveu. Não sei porquê, mas me lembro o Emílio. Sei porquê. E você, que nem sequer imaginava encontrar todo o mesmo sonho. E você, que aceita tudo o que disse, é menos que possa estar me amando. E você, lutando contra o seu querer, só não vê que o tempo tá passando. Não tem até uma música na guardeira. Não tem até uma música na guardeira. Não tem até uma música na guardeira. Se não é amor o que é entre um homem e uma mulher que tá se escondendo do amor. É você que eu estou. É hora de nos assumir sem ter que precisar fingir. Não temos tempo a perder, meu amor, eu amo você. Eu posso não ter a formação musical que muita gente tem, mas eu tenho ouvido, entendeu? E ele não é absoluto porque você tem fome. Ai, cara, eu não tenho fome. Não, mas uma música, eu não tenho nem tempo de eu brincar, meu Deus do céu. Vou fazer um programa de samba, tá? Tenta, eu vou te chamar de me encantar, porque é na manhã. Se você não me chamar, eu venho com a gente. Que chato esse pê-lo mesmo. Que chato esse pê-lo mesmo. Só você, me traz a sensação de saber o que é ser amado. Só você, me fez compreender o que é estar apaixonado. Por você, eu paro tudo na condição de seu namorado. Com você, namoro, noivado, eu até caso. Deixe de uma vez por todas a insegurança. Meu coração chama, vem viver junto de mim. Se eu amo e você também me ama, relutar é drama. Não reclama, é assim. Então deixe de uma vez por todas a insegurança. Vem viver aqui. Se eu amo e você também me ama, relutar é drama. Não reclama, é assim. Então vem pra mim. Vem pra mim, pra mim, pra mim. Então vem. Vem pra mim, vem pra mim. Então vem. Vem pra mim. Meus amigos, muito obrigado pela oportunidade. Jesus Cristo!